O deputado federal Jair Bolsonaro está em Nova Iorque como parte de uma visita que ele faz pelos Estados Unidos. O correspondente Marcelo Medeiros tem os detalhes. O deputado esteve no final da tarde na Câmara de Comércio Brasileira. O principal objetivo da visita aqui em Nova Iorque é se encontrar com representantes do mercado financeiro e investidores. O problema que o Brasil vive é uma crise de autoridade. Assim como fez na Flórida, em Massachusetts, no início da semana, Bolsonaro deve se encontrar com a comunidade brasileira aqui em Nova Iorque. Eu acho que a próxima grande onda de crescimento econômico na América Latina tem que vir de empreendedores. Não vai vir de nós. 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 Obrigada pela sua presença. O começo de um diálogo bastante ruim, um trabalho entre os senhores. Eu vou apresentar, a gente tem dois editores no Brasil, o Fernando em São Paulo e o Gus Douglas em Brasília. Aqui o Hélder Marinho, que é o responsável do conteúdo de línguas locais. O David é o nosso repórter de economia e política no Brasil, no Rio de Janeiro. Eu é editora para a América Latina. Kátia, o Headfurs e o Brasil. O David é uma discocenha, que é a gente vai para a Nova Iorque. O que traz a Nova Iorque? O que traz aos Estados Unidos? Aproximação de países aos países em Merequia. E quando você fala, identifica do ponto de vista cultural, político, econômico? Praticamente todas as coisas. Econômico, cultural, liberdade, democracia, legislação, segurança. O senhor se identifica com o atual governo dos Estados Unidos, com o presidente Trump, e com a linha de pensamento dele? No Brasil me dizem que eu sou o Trump brasileiro, né? Muita coisa assim, confesso. Você pode dar um exemplo do que o senhor concorda com ele, por exemplo? Olha, ele sofreu muito rótulos durante a campanha. E isso já vinha sofrendo antes dele. Eu vejo tanto que ele fez uma campanha, o livro de conferência, né? E teve umas propostas que não abaixam a apuração, mas o necessário ter de ver seus delegados foi suficiente para ele chegar. Acho mais que ele também fez uma campanha não preocupada em CRG. E sim, mostrar possíveis problemas, como se estivesse enfrentando a liberdade no futuro, e convenceu aí os Estados que deram a maioria dos delegados. Se hoje em dia as eleições no Brasil fossem para o critério americano, entre eles, exatamente dois terços do Estado brasileiro, mas a maioria tem, inclusive, a ordem completamente dentro do Lula, que é o que eu vejo nas privatizações de ideias causas muito privadas, é onde vai se buscar competitividade, praticamente anular a questão da corrupção. E, por exemplo, quando se fala em termos de deputados, o governo agora pensa em retomar um projeto que era tímido do governo anterior, a nossa segurança alimentar pode estar na mão dos chineses. A questão de minerais também. Eu acho que nós poderíamos fazer bem parcerias com os americanos, do que concessões aos chineses. E como que o senhor está organizando essa campanha, esse FDB? Partido? Financiamento? Acredita a minha palavra? Sozinho? Sozinho? Sozinho. Não existe um coordenador de campanha? Não, eu não tenho meios de fazer campanha. Eu sou pobre. Tem um... Uma pessoa influente da mídia há pouco tempo no Brasil falou que eu sou tão insignificante que eu não estou ilícito de corrupção nenhuma. Então, o assentimento parte de alguns lados. Então, eu comecei há quase três anos buscar uma maneira de enxergar o poder e enxergando como se manter. Como deveria ser composto. Que setor de sociedade devem buscar o apoio. E também, a maior favor, tem a posição da corrupção que atingiu praticamente todas as lideranças no Brasil. A questão de defesa de valores familiares, do respeito, isso tudo, nós temos simpatia de enormes setores da sociedade brasileira. E acredito, trabalha sozinho. Aceite ninguém em governo sozinho. As alianças, com toda certeza, aparecerão. Mas nós não podemos na negra. E não eles, como geralmente foi feito em todas as outras eleições da gente. Mesmo o Saldane vai para Cisar de Financiamento para viajar? Não. Não. Se é para fazer a mesma coisa, estou fora. Porque não vai viajar se não... Vou viajar. Mas a viagem é avião comercial. De onde vai vir dinheiro para fazer a passagem de sul? Mas isso é barato. Isso aí para você. São 45 dias de campanha. Isso é barato. Nós temos um partido que está gravando de 400 mil por mês, é isso aproximadamente? 500 mil por mês. 500 mil por mês. Não vai me dar dinheiro na minha vida. O problema é o Brasil. Se você começar a falar em política e entrar em dinheiro, você vai ficar refém desses grupos amplos. Agora, o tempo de TV, isso é muito importante também. Nós temos as mídias sociais. Elas me torceram a esse patamar. E, como já disse a você, as mídias sociais têm um alcance imaginável. Qualquer um, qualquer lugar do Brasil tem acesso à informação do passado. Você precisava, sim, precisaria de ter recurso para gastar com a propaganda, com o Michael Taylor. Não precisa. O Michael Taylor está aqui. Está aqui. Então, essas mídias sociais de custo zero, que a gente nunca impulsou nenhuma matéria, porque eu não tenho dinheiro. Eu gostaria de impulsar, mas eu não tenho. Mas eu não posso deixar que surra a minha cabeça fazer qualquer coisa pelo poder. Não vai dar certo. O Brasil não suporta mais um presidente populista. Hoje não se tem pai, não faz o vídeo alemão, porque não é diferente do resto do Brasil. Você não tem pai, então eu não tenho mais. A segurança pública pela Constituição é dever de todos. E a arma, no meu entender, mais do que a segurança da sua vida. Ela garante a liberdade de uma nação. A Venezuela foi desarmada em 2013, 2012, 2013. Na situação que se encontrou. A emenda que foi só número 2 de vocês aponta para aquilo que eu defendo o Brasil. Nós tivemos o infício da senhora Dilma Rousseff no PT. Acho eu, se ela continuasse, completasse o seu mandato. Eu teria tudo para ela. Para que o sucessor dela se fizesse presente. Até porque, quando eu pensei em me candidatar, eu tive que ir atrás de termos uma maneira de auditarmos as eleições. E a nossa luta eletrônica não é confiável. E eu aproveitei em 2015, um projeto que está mandando na Câmara, dois artigos que está garantindo por lei, para a hora que vem, o voto impresso ao lado da luta eletrônica. Então você terá como auditar. Vale lembrar que em 2014, a senhora Dilma Rousseff era inquieto, declarou. Entre outras medidas, junto ao Unasul, criaram uma unidade técnica eleitoral sul-americana. Descobriram que a chave do sucesso para o poder é usar de forma distorcida as armas da democracia. Que é o bom. O senhor se eleita a priorizar de efeitos do Brasil. Vamos hierarquizar as privatizações. Temos que se tratar o que é, mas temos que se preservar a tira. 50, principalmente, foram criados no governo do Brasil. O que veio do período militar, que naquela época não se não tinha como ter estatais com dinheiro particular. Quer dizer, fazer um itaifúbio nacional. Jamais a tira privada faria uma obra desse tamanho. Então você hierarquiza. Então você quer aguardar o que vai sobrar para o Brasil, do que das ações aqui dos Estados Unidos, contra a Petrobras. Você vai vender papéis da Filipe da Ciência. Buscar, valorizar, voltar um pouco o valor dela, para você não vender na baixa. Você pode discutir a Petrobras, sim, entre outras, mas ir hierarquizando, deixando a Petrobras mais para a retaguarda. Essa aqui é a ideia. para não começar com ela. Eu liguei, você me falou que não privatizaria nos setores estratégicos. Eu queria saber, o que conta como setor estratégico e o que definitivamente não conta? Geração da energia, por exemplo. Conta como estratégia. Conta, se você tiver que privatizar um dia, você vai ter que perguntar qual o capital, qual a origem dele. Só a China compra tudo. É uma preocupação que a gente tem. O Brasil não tem inteligência estratégica. Tem que saber que você vai vender, você vai se tornar refém. Você pode ver. Um país tal, por exemplo, pega as concessões de linhas terras. A origem daquele capital pode concorrer conosco, por exemplo, o transporte de sódio. Então, esse país está muito bem colocado no contrato. Ele não vai mexer na tarifa ou não vai botar cotas de transporte para beneficiar o seu país na China. Os países, por exemplo, Brasil e Austrália. Os comandantes para a China. Então, se você for para o Brasil, você pode votar bem claro no contrato. Talvez até alguns países talvez alguns países não vai se paga. O senhor é isso. O país vai se paga. Nós devemos fazer comércio com a China. Eu gostaria que o comércio nos Estados Unidos fosse muito superior ao que existe a China. Mas a China é uma preocupação. A China está tomando conta do nosso solo. Comprou um porto agora no Estado. Mas as regras então deixariam fora? Não, não. Você tem que deixar bem claro a regras. Para essas estratégias. É. As estratégias. Deixar bem claro. Eu não posso ser inquilino do meu país. Dentro do meu próprio país. O jornal Valor do Comunista segunda vez faz uma matéria isenta. Não é assim. E só para perguntar em sessão. Por exemplo, existe algo desse governo especialmente em termos de equipe econômica que o senhor manteria? Por exemplo, Goldfine. Eu estou falando do Banco Central. Não é manter a equipe econômica que o consultivo é mediante convite. Eu não posso falar que a equipe econômica de Goldfine vai continuar. Se ele fala eu não quero trabalhar com o mercado. Você tem que aprofundar as conversas depois das eleições que vão ser. Se aproximar. A questão estaria aberta disso? Estaria sim. Quem está comigo disse que a equipe econômica do Banco Central não da Fazenda mas do Banco Central seria muito bom se tivesse a mesma ou alguma parecida. E da Fazenda? Qual é a avaliação? O problema talvez faça pelo chefe. Ele teve oito anos na frente do Banco Central no Brasil e depois teve um conselho administrativo da Jota Pérez por o gole. Uma coisa que não está bem. e pelo que parece ele facilitou o reflete do BNDES subsidiado pela sua posição pelo seu nome internacional junto ao BNDES. é um nome que não é espera aí não é estamos em fecho de sair alguns do Banco Central e outros no conselho da Jota Bé Tribuna. Da forma como está a proposta o senhor conta vai ser aprovado. Seria uma coisa para fazer a proposta não da forma que está a proposta. Você vai quando ele bota para 65 candidatos ele vai listado como Piauí a expectativa de vir é 69 mesmo ele botando os 30 ou 65 a 2028 2030 ao você botar isso no papel a informação que chega para o Nordeste como um todo é que seria a partir de agora e você não consegue demover a ideia. Então você tem que ir gradativamente mandato por mandato se você correr vai ficar tendo uma bonita proposta no papel e não vai chegar a solução nenhuma. Todos nós sabemos que a previdência como está tudo que ser arrecadado daqui a pouco tempo vai ser para a previdência nós sabemos isso. Você pode ver em 2002 um caso concreto nós votamos um projeto de flexibilização da CLT ninguém tirava direito nenhum apenas flexibilizava. Eu votei para morar quase perdi meu mandato desde a deputada federal por causa disso porque a internet e até a grande mídia falavam que eu votei para acabar com o Dessa Terceiro com o Fundo de Garantia com a hora essa com a licença gestante a população não entendeu não entendeu eu agora nós votamos esse ano praticamente a mesma flexibilização eu votei favorável eu podia até não vou votar contra porque lá atrás eu apanhei muito eu votei favorável porque eu acredito que ela devia ser feita eu sofri quase nada quase nada muito então acontece ganhei muito mais do que perdi então tudo é só tempo você pode ver o mesmo como da previdência nossa não é não é a privada pública você vê onde está a fábrica de Marajá você vê que parece o Marajá no Brasil eu vou dar um exemplo que se estende a maioria das instituições no Brasil câmara municipal do Rio de Janeiro você está empregado de lá ganhando 10 mil reais daí você pega e vai trabalhar com o vereador que é muito perto da comissão ou no próprio instrutor da casa e soma o cargo comissão 10 mil reais daqui a 10 anos você é incorporado você continua com aquele cargo mais 10 você passa para 30 mil no mês isso tem sido feito desde lá de trás o primeiro passo eu sei que é pouco mas você tem que estancar a hemorragia e depois operar o paciente então uma proposta para você impedir as recuperações no primeiro momento economiza sim e é um sinalizador então temos vários pequenos propostos que poderiam ser adotadas dificilmente alguém votaria contrário nós temos o problema seria de fraude você vai com o Bolsa Família por exemplo a aposentadoria se bem que o antigo TSL trocou uma proposta no passado para aposentar-se pelo Bolsa Família um absurdo dos absurdos inapelitáveis aí as pessoas ficam em casa dormindo 30 anos e se aposentam o Bolsa Família em dados completos algumas prefeituras no Brasil um terço é fraude a gente como nós que está dentro do Bolsa Família aqui no Brasil vereadores um terço é fraude o outro um terço se você se você diminuir um pouco conseguir desbonocratizar conseguir dar oportunidade o pessoal vai ao mercado de trabalho o terço restante você não tem como tirar são pessoas já dada a idade dado o tempo que estão que estão nesse benefício se você tirar vai ter um caos não tem como tirar você pode ver como era como é distribuído o Bolsa Família o cartão 3, 4 meses antes do presidente Lula viajar e uma comitiva na frente daquela região não sei se é Bolsa Família não tem qualquer cartário bota o nome lá e tudo bem e daí então enxou o Bolsa Família então nós temos que sanear o Bolsa Família o Bolsa Família custa nada comparado com a previdência não o ano passado foram 29 bilhões de reais mas você vai no programa Brasil Carinhoso é vergonha de falar cada filho até 17 anos mais 70 reais por mês estimula os mais pobres muitas vezes sem cultura ter mais um filho e troca de 70 reais isso pesa muito para o Estado lá na frente porque um jovem que não vai ser bem formado talvez vá continuar sendo beneficiado de problemas sociais como seus filhos como seus pais foram então uma série de medidas nessa área ONGs tem ONGs maravilhosos mas tem ONGs lá que tem que ser auditada quer fazer uma revisão de todos esses projetos que são os handouts até porque eles serviam de é para eleger uma base eleitoral um curral chama-se curral eleitoral a base de serviço é para elever eu estou na frente de quatro regiões do Brasil veio para a empresa no Nordeste uma larga de margem muito grande o governo do PT investiu para a empresa no Nordeste com esse projeto social tem diferentes estratégias a estratégia não passa pelo poder financeiro não passa por marketing nós fazemos a campanha nós temos três generais que fazem parte do governo da administração franco qual que é o seu hoje no dia relacionamento real com as forças armadas no Brasil eu sou o capitão sim Brasil alguns militares até quando o Dilma e o Lula foram presidentes trouxeram esse terrorista para o governo ninguém falou nada a Luísa Luísa Ferreira é ministra era colega de Marighella o Papa é Dilma Rousseff o passado luta armada também apesar de dois ataques no nosso vento com as forças armadas inclusive a tarefa da alcunição na sala da verdade porque no Brasil hoje em dia é piada o PT falar a verdade o objetivo dos desataques para a esquerda e para a direita nós somos o último destaque para os socialistas até a questão do impeachment engalatiu na verdade todo aquele processo que elas fizeram por quê? a senhora presidente Dilma Rousseff deixou pronto um documento chamado decreto onde seria criado ali o estado de defesa o estado de defesa tem que haver um fato para que o estado de defesa passa a valer numa determinada área nesse item o comandante da força nacional o coronel Dilma pediu demissão é uma interrogação muito grande o que o governo do PT propôs a esse coronel Dilma e não foi punido seguramente como não é regra do militar do time ao que o espaço tem sido punido como atual general laboral também não foi punido é porque ela fala sobre ele mas um fato iria acontecer e esse fato seria gravíssimo e o comandante do exército comunicou o ministro Aldo Revelo que o senhor falou que esse fato artificial não seria não convenceria as coisas amadas e aderir a situação dos estados que estejam no Brasil você é brasileira? eu nasci no Brasil se você fosse comigo no Brasil agora entrevistasse ao vivo pessoas da minha idade para mais 99 pessoas tinham te falar que naquela época eles tinham paz tranquilidade liberdade os valores da minha era respeitado o filho aprendia uma coisa na escola tinha aprendido essa história de Gabiura foi uma a massa de ligação juntou a mídia de esquerda eu vou falar do senhor do senhor Roberto Marinho no dia 7 de outubro de 1984 último ano que é o último ano do presidente de Figueiredo ele fez a gente na hora de cunha participamos da revolução de 1964 identificados com os anseios nacionais de preservação das instituições democráticas ameaçadas pela radicalização ideológica desolio social greves e corrupção generalizada editorial é um retrato do que aconteceu ao longo de 20 anos no meio da matéria ele cita Tamprê do Neves inclusive eu falo Tamprê do Neves porque os militares fizeram foi muito além da expectativa eu sou uma parte que eu vou todos os aspectos e nós militares erramos uma coisa durante aquele período nós acreditamos na vez coisa que a esquerda não acredita a esquerda simplesmente ignorou a lei da amnistia e não valeu só para eles para nós não tivemos muitos militares mortos naquele momento tivemos quatro sequestras de aviões o primeiro foi patrocinado pelo marido da Dilma Monset combatendo a ditadura para qual país democrático ele foi Estados Unidos França isso é para Cuba quando o filho de Ocácio morreu há pouco estava lá toda a nata no PT chorando aos píncares do túmulo daquele que sempre foi o norte para eles que estavam no governo ou seja a mídia botou na cabeça do povo aquilo havia barbaridade o nosso Congresso é fechado por 10 anos o governo legislava por decreto de lei de Sarney para cá 10 meses atrás do Sarney para cá ficamos fechados aproximadamente 10 anos por medidas provisórias não houve nenhuma medida de força na questão do controle do Congresso e mais ainda vai ser rápido a questão da luta armada foi desencadeada por eles atentada mandando um pôde lá com um amigo colega de vocês morreu com um jornalista chamado Dércio os ministérios hoje em dia quase a totalidade são noteados tais partidos e o governo fica a referência a todo mundo hoje em dia os poderes legislativos e executivos é um só tem que separar esse gênero esse chifop eu queria saber se o senhor estaria aberto a ter como vice uma mulher vice de qualquer pessoa me interessa cor da pele gênero tem que ser competente e auxiliar de verdade tem que ser um parceiro do teu lado te ajude com boas ideias de certa forma identificar não interessa a religião é a mesma coisa como se for no ministério perguntar vai ter mulher pode ser que só tenha mulher mas se for caso você seja aquele eu estou competente o que você faz na sua intimidade pede a você ninguém tem nada a ver com isso esse rótulo de homofóbico essa de mim porque eles queriam botar no currículo escolar para criancinhas a partir de 6 anos de idade passar filmes por exemplo de meninas se beijando 6 anos de idade não você acha que estaria estimulando aí precocemente a criançada entrar mas a primeira eu quero você ter pergunta existe alguma conversa alguma negociação com o partido não não no Tocante é vice tem gente que se insinua mas ainda não conversando o que acontece quem por exemplo fala pra mim não 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 eu acho que o off vale pra vocês vale pra mim também tá bom alguns de seus filhos estão na política seus filhos estão na política também eles poderiam fazer parte do município eu acho que eu acho que apesar de ter todos ser mais competentes do que eu tenho certeza disso eu acho que não com a boa sinalização que você dá pode te ajudar informalmente a ideia que as pessoas têm sobre Jair Bolsonaro eu sou uma ameaça às oligarquias eu sou uma ameaça aos corruptos quanto mais eu sou uma ameaça àqueles que querem destruir os valores familiares eu sou uma ameaça ao PT que disse várias vezes e agora o Lula mesmo fora vem dizendo se chegar vai controlar a mídia eu sou uma ameaça à bandidagem porque eu vou querer um bem parecido com o de vocês aqui nos Estados Unidos essa é a ameaça do representante a arma para todo mundo e você se sobra qual seria o não é assim arma de fogo em casa você não tem mais parte da tua casa no Brasil fazendeiro não tem mais parte a propriedade privada é sagrada ok eu não posso entrar lá para casa nem na fazenda ok no Brasil o MNSP eu tipificaria suas ações como terrorismo e eles são terroristas na verdade agora os agentes de segurança eles vão ter uma retaguarda jurídica que eu estou trabalhando aqui por exemplo nos Estados Unidos o elemento que começa a agressão inicia a agressão passa a ser responsável pelo que advém depois dela isso eu gostaria de impor no Brasil eu chamaria discurbente de licitude em operação qual que é uma agressão violenta usando a arma que o policial vai poder atirar e se abater o inimigo vai virar uma medalha e não um processo acho que você começando dessa maneira você tem como ajudar em muita segurança no Brasil até porque o marginal sabe muito bem que hoje no Brasil quase sempre ele tem razão você pretende todos esses temas em uma campanha nacional em sua campanha como assim em vez de discutir assuntos como segurança saúde você pretende discutir por exemplo a nível do juros olha a imprensa do Brasil nunca me entrevistou sobre isso nunca você pode ver o nível de preocupação que eu levo para o Brasil você viu a capa da revista da semana eu levo a matéria do que me chamam me ofende lá no meio vou falar um palavrão aqui porque eu não cheguei no final da carreira eu saí do exército com 33 anos de idade porque eu me energia virador eu não podia ser general nem coronel os caras se perdem matando os ataques e lá na frente diz que o final do mês que vem eu serei uma das 10 personalidades brasileiras a ser entrevistada a própria revista tem contradição ou sou personalidade ou sou aquele adjetivo lá da lá da matéria agora o problema é que grande parte da mídia brasileira está ligada a algum partido político sim mas alguém já pergunta o senhor sobre economia não o senhor pretende voluntariamente na sua campanha na sua comunicação com as pessoas pela mídia social programa de televisão falar sobre juros falar sobre dólar falar sobre crescimento econômico sobre acordos comerciais o senhor acha que a população quer ouvir isso e pode entender essa mensagem vai quer ouvir sim quer ouvir quer ouvir um plano de governo eu não posso apresentar agora você tem que obrigação por lei apresentá-lo por ocasião do registro da candidatura e o plano de governo você tem que deixá-lo aberto porque pode ser uma arma que se vote contra você o seu inimigo vai lá e vê a possível deficiência que você pode ter e começar a potencializar em cima daquilo ok o ideal da minha parte é não ter plano de governo no Brasil os plano de governo são feitos por marqueteiros você vê e acha uma maravilha para o teu estado para a tua região acabou a eleição e já vai arrasa e joga fora behandão vantão e ela